E aí galera do meu canal, vídeo novo do meu amigo Lucas Santos Ele toca na banda PH10 Se você quer ter a chance de ter seu vídeo no meu canal Segue o meu Instagram, tá bom? Arroba Iago Macedo Sales Não esqueça de deixar aquele like e seguir o canal, tá bom? E aí galera do meu canal, tá bom? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau